Olá a todos, eu sou Cláudio Lopes, hoje é domingão, hein? Domingo, pé de cachimbo. Domingo, dia de frango com macarrão, né? Mas eu tô aqui pra trazer pra vocês a programação de lives de hoje, dia 20 de junho. Bem-vindo ao canal Tô na Mídia. Assista agora a mais um vídeo exclusivo. Antes de ir pra programação de lives, você já sabe, se você é inscrito aqui no nosso canal, bem-vindo novamente. Se não é, olha, deixa o seu joinha, se inscreve no nosso canal, ative o sininho aí pra receber as recomendações dos novos vídeos que a gente tá sempre postando novidades aqui no canal. E vamos à programação de lives. As lives deste domingo inicia às 14 horas com o Arraiá do Mano Walter, que recebe Jorge Tialtino, Cirano e Cirino e Toca do Vale. Às 16 horas, São João do Vaqueiro com Sandrinho Ferraz. São João de Todos com Jarlinha Almeida, Matheus Alves e Valquíria Santos. São João em Casa com Jota Santos, Cíntia Lima, Ângela Morenita e Leide Falcão. Às 16h30, live Saudade Arretada com Vitor Santos, homenageando seu pai Louro Santos. Às 17 horas, São João de Nando Cordel. E fechando a nossa lista de lives, São João de Serra Negra com vários artistas. Isso aí, viu aí? A programação de lives tá bacana. Aqui em São Paulo tá um frio da bexiga, então a gente vai ficar em casa curtindo as lives. E você, tá assistindo de onde? Deixa aqui embaixo qual a cidade você está assistindo que nós vamos enviar um mimo aí pra você. Tá bom? Siga-nos nas redes sociais, arroba Tonamídia, acessa o nosso portal tonamídia.com.br. Até logo e até mais ver. Salve galera, Reginaldo Sama. Eu tô na mídia e você? Quer sua música em todas as plataformas digitais e ainda sem pagar nada por isso? Acesse o nosso portal e vem pro Tonamídia, porque o seu sucesso começa aqui, ó. Tonamídia. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta as nossas redes sociais, Tonamídia, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Acesse tonamídia.com.br. Tonamídia. Tonamídia.